O treino de hoje são 3 homens com 25 duck jumps, 40 segundos de brancha lateral, um dos lados, depois fazemos 25 inchworms e depois 40 segundos de brancha lateral para o outro lado. Vamos exemplificar os movimentos, portanto, nos duck jumps nós vamos saltar e tentar trazer os joelhos o máximo para cima, cada um faz de acordo com as suas capacidades, saltamos, os joelhos para cima, saltamos, os joelhos para cima. Vocês podem tentar juntar um movimento para o outro, fazer logo os saltos de seguida, mas um movimento cardiorrespiratório muscular muito grande, por isso vocês vão ter tendência a saltar e fazer um salto curtinho. Se vocês ficarem assim, não vale a pena, não é isso que nós queremos, nós queremos sempre com o joelho bem alto. Portanto, se conseguirem manter saltos seguidos, mas com os joelhos lá em cima, ótimo. Portanto, se não conseguirem, parem a seguir a cada salto. Bom, depois de fazer 25 repetições nos duck jumps, nós vamos fazer 40 segundos de brancha lateral na mão, se nós formos capazes. Portanto, brancha lateral, os pés, tanto podem ficar assim, como ficar um ao lado do outro, eu prefiro fazer um pés um no outro. Ganhamos a posição, este braço, vocês podem pôr de alguma forma, que vos ajude a manter o equilíbrio, pode ficar assim, ou ficar assim. Nós estamos na palma da mão, a palma da mão bem acente no chão, a mão deve ficar por baixo do ombro. E vamos tentar, ao máximo, manter uma boa linha aqui, ou seja, eu não vou fazer isso e aguentar desta maneira. Também não vou exagerar forçando para o outro lado e nem devo afundar o ombro, eu posso ficar assim, certo? Sempre ativo, sempre empurrando, 40 segundinhas de pressão. Se eu tiver muita dificuldade, posso fazer com os joelhinhos aqui. E segurar nesta posição. Hoje nós queremos que seja no ombro, só passamos para esta aqui, se for mesmo muito difícil para vocês. A seguir vamos fazer 25 inch-bordos, começamos nesta posição alta, vou pôr as mãozinhas no chão, tentando manter o joelho mais rápido possível, avançando, 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 e depois vou recuperar com os pés. Vamos fazer uma flexão. Tento não coletir, não dobrar os joelhos, cheguei aqui, viro para o outro lado, porque nós estamos com pouco espaço, estamos dentro da nossa casa, das nossas salas ou nosso quarto. E repito o movimento. Nós devemos sentir estes músculos aqui, alongar bastante. E a seguir, nós vamos fazer então mais 40 segundos de preencha lateral, mais do outro lado, certo? São três rondas. Principalmente nas pranchas laterais, tenham cuidado com a qualidade do movimento, não tem que segurar rápido e passar pelos 40 segundos sem ter mantido uma boa posição. Nos inch-bordos também, tem que manter sempre o joelho mais estendido possível. E nos tec-germs, aquilo que eu já tinha dito, traga os joelhos bem para cima. É um mix de intensidade com qualidade, mas façam sempre o treino de vocês com consciência.